Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal de DDTank Vamos logo começar esse jogo Carregando aqui galera Já entramos, já galera Eu joguei um pouco ele Pra ver como é a jogabilidade Já sei de algumas coisas já Vamos aqui no shopping O negócio aqui é pra comprar com dinheiro Eu não tenho dinheiro Vou equipar aqui essas coisas Pra Nos dar Mais defesa galera E é isso aí galera Tá mandando eu ir aqui Vou botar minha arma aqui Vou aumentar aqui Pronto Tô vendo muito XP galera E é isso aí P mais XP aqui Vou passar de nível Bem aqui Aqui é pra jogar online galera Jogar com as pessoas aqui Online Eu cancela Tá na contagem aqui Eu jogar aqui com essa menina Percy E vamos nessa galera Ela tá level 8 Pronto Olha aí pegou Toma 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 Ela vai morrer galera Ela tá level 8 O tono level 9 Provavelmente ela vai morrer mais rápido Agora é minha vez Vou virar aqui Pronto Morreu E é isso aí galera Ganhei Ganhei Essa partida E é isso aí galera Vou ficar com o vídeo por aqui E Se inscreva no canal Compartilha o vídeo E é isso aí Eu vou dar aqui Um negócio pra ver Que é pra fazer missão galera E é isso aí galera Valeu falou E fui